Olha que foi na mesa de um bar, pela primeira vez ouvi seu nome recuar Ela é padilha de beber e cantar, ela viveu de alegria e sua história eu vou contar Oi Pombogira, como dói a traição, encontraram a padilha com um punhal no coração Numa noite linda, um corbeiro anunciou, chora, chora, cabaré que a padilha nos deixou Numa noite linda, um corbeiro anunciou, chora, chora, cabaré que a padilha nos deixou Lucifer sorria e a padilha gargalhava, o tambor aqui batia e a padilha retornava Saudade moça, como é bom lhe encontrar, ela é Maria Padilha e naína é Mojubá Laroi Maria Padilha